Nessa aula eu vou te ensinar como criar projetos e importar clips para dentro do aplicativo. Primeira coisa, obviamente, que você precisa fazer é baixar ele. Como eu já falei, ele é um aplicativo totalmente gratuito e você consegue utilizar ele tanto em Android quanto em iOS. Uma dica também que eu quero te dar, dá uma verificada se o seu aplicativo está atualizado, entra aí agora, porque sempre está saindo uma atualização nova do aplicativo. Então, para você seguir juntamente comigo aqui sem perder nenhuma informação, ok? Então, abrindo o aplicativo, você vai se deparar com o campo principal e aqui embaixo, na parte inferior, você pode ver que tem algumas opções como editar, modelo, tutorial, inbox e no caso aqui, o seu login caso você queira logar nesse aplicativo, tá? Aqui no caso de modelos, vai ter uma aula também que eu vou ensinar vocês a criar modelos. E eu já quero adiantar aqui para falar um pouquinho como você faz para poder salvar os seus modelos, tá? Que na aula eu não falei sobre isso, mas eu vou estar comentando com vocês aqui como fazer. Quando você clica aqui em modelo, você vai ver que tem alguns banners aqui nessa parte superior. Estou até passando a mão nelas aqui agora, ó. Você vai ver essa opção aqui, ó, recrutamento de criador. Então, aqui nessa parte, você clica nela E você vai seguir os passos que tem aqui que a partir do momento que você seguir esses passos você vai poder criar modelos e salvar os modelos dentro do CapCut para as pessoas poderem utilizar os seus modelos, ok? Então, mais para frente, na aula de modelo, você vai entender mais o que é modelo. Enfim, na parte de editar, você vai ver que na parte superior aqui nós temos a opção de novo projeto, câmera e corte automático. O que nós vamos utilizar aqui é esse maisinho aqui de novo projeto, tá bom? Mas antes mesmo de nós clicarmos em novo projeto eu já vou te dar uma dica para você clicar nessa ferramenta aqui de configuração no campo superior direito e desativar o encerramento padrão. Tá vendo aqui, ó? Adicionar encerramento padrão, no seu caso vai estar ativado igual está aqui na tela. Você vai clicar nele para desativar, aqui, ó. Vou descartar, desativar ele. Vou fechar, porque aí vai sair aquela logo que sempre fica no final do aplicativo. Até pouco tempo não era possível fazer isso, né? Então era chato. Muitas das vezes eu exportava um vídeo e quando ia ver ficou a logo lá no final, eu tinha que abrir o aplicativo de novo. Então era uma encheção de saco. Então é só você entrar aqui e desabilitar, tá bom? Feito isso, nós vamos clicar em novo projeto. Quando você clica em novo projeto, aparece aqui os seus vídeos e também as suas fotos aqui na parte superior. Aí você escolhe o que você quer. No caso, o nosso objetivo é vídeo. Então eu clico aqui na primeira opção. Vou buscar um arquivo qualquer que eu tenha aqui. Só para vocês entenderem como que funciona a dinâmica do aplicativo. Vou adicionar um clique. Vou adicionar um clipe. E vou adicionar um outro clipe. E um detalhe que vocês vão observar. Esse clipe, os dois estão no mesmo formato, correto? Mas vamos supor que eu adicionei um clipe aqui com um formato diferente. Então eu vou clicar aqui no maisinho. Vou procurar aqui um outro clipe. Vou adicionar esse outro clipe. E vocês podem verificar aqui que estão no formato diferente. Como que eu faço? Caso eu tenha um clipe no formato horizontal e queira transformar ele no formato vertical, é só eu selecionar ele. Igual vocês estão vendo, vai gerar uma borda verde em volta desse clipe. E eu dou um movimento de pinça. Dando um zoom nessa cena. Ok? Aí a partir do momento que eu dou o zoom, ele deixa no formato padrão que está os outros vídeos, que é o formato vertical. Tchau.